olá pessoal hoje um pedido que eu quero realizar se alguém tiver alguma ideia eu comprei esse afinador para poder aprender a tocar violão não teve jeito desisti da ideia então achei esse equipamento coloquei fiz alguns testes nas máquinas mas como eu não entendo muito bem né tô aqui pedindo se tem alguém que sabe usar isso aqui se tem alguma ideia de como que eu posso utilizar pra aqui nas máquinas quem sabe pode ser algum teste né vamos ver o nome de clipe uma senha não sei se desgastando lâmina né se algo tem um processo que possa reconhecer né que de repente pode ser útil oi 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 bom então se alguém tiver uma ideia eu agradeço e aí